Olá, estamos em mais um episódio dos Minutos de Poesia de hoje, esse projeto que faz parte do programa Arte de Ler da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Eu trago hoje para vocês Rafael Escobar, com o seu livro Incerto Sim. O Rafael Escobar, ele nasceu em Porto Alegre no ano de 1991 e ele vive até hoje em Porto Alegre. Ele é autor da novela Elogio dos Tratados sobre a Crítica dos Discursos e do Romance, Bando de Desgraçado. Ele é o criador da página Fragmento de Frase no Facebook, onde escreve crônicas e também num programa Cebito na Radioelétrica.com, podcast então voltado para a arte independente. Com o projeto Musical Colher, ele criou três álbuns que podem ser encontrados também na internet. E, então, do Rafael, eu trago para nós apreciarmos hoje dois poemas. O primeiro deles, então. Passo um tipo de abraço em volta do teu corpo. Você solta um peso morto, como eu faço quando o espaço é pouco, pouco. Trituro mais de cinco mil letras, às vezes esbarrando, pretas, sobre o branco, no futuro manifesto de amor puro, indigesto. E eu digo, isso é tudo o que eu digo, inimiga do meu próprio peso vivo. Beijo um tipo de lampejo em torno da tua linha de castigo. E também trago, do Rafael, um outro poema para nós. É assustadora a disponibilidade dos meus pensamentos mais antigos, ou das frases mais rapidamente não pensadas, porém ditas, ou das evidências de tudo que já fui, desde sempre, a partir de uns anos atrás. E, pelo jeito, não consigo parar de produzir provas contra mim. Algo que é meu direito não fazer, mas abdico. E penso, falo, registro, aperto botões, sorrindo, chorando, gritando, gritando, sussurrando, que mesmo errado, deve-se adiante, pois é esse o futuro que precisa ser buscado, combatido, almejado, rejeitado, a partir do tudo que se sabe, segundo após segundo. Hoje, então, conhecemos um pouco de Rafael Escobar com o seu livro, Incerto Sim. Um grande abraço e até o nosso próximo Minutos de Poesia.